Olá amigos do Facebook, Instagram, Paulo Oliveira, NACulturas. O vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a restauração dessa parede, tá? Essa parede aqui na Góia Flamingo. O problema dela, eu também acabei de dar um talento nessa parede aqui no esmalte à base de água, tá? Um efeito lousa. Mas aqui o vídeo é a questão dessa parede. Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo o processo de restauração dessa parede, tá? Ela teve um problema de infiltração no registro ali do banheiro, tá? Ela é de visto com o banheiro. Entrava por trás do piso, por não ter acabamento aqui. Entrava água por trás do piso. Acabou estourando a parede aí, tá? Constatei que não era umidade ascendente e sim umidade por infiltração, ok? Após isso, essa constatação aí que eu fiz. Primeiro processo, eu raspei toda a parede, tá? Aqui tem um vídeo aqui, fazendo a raspagem da parede, tá bom? Entrei com o fundo preparador de paredes. Não tem vídeo aí, mas eu apliquei o fundo preparador de paredes aí diluído a 80% aí com a água, ok? Após a secagem, um detalhe, depois da raspagem, levou 24 horas, 24 horas aí para essa parede aqui ela respirar, caso a umidade não tinha se secado totalmente, que a olho nua assim você não consegue enxergar. Ela respirou por 24 horas depois da raspagem, só então eu entrei com o fundo preparador de paredes. Após 4 horas aí do fundo preparador de paredes, eu entrei com 3 de mãos cruzadas, tá? 3 de mãos cruzadas do CiaBlock. A função do CiaBlock não é eliminar para sempre a umidade, tá? Não, não é para sempre, mas ele bloqueia a umidade, ok? Ele é um bloqueador de umidade. Essa é a função do CiaBlock, ok? Após 6 horas aí da aplicação do CiaBlock, tá? No intervalo de meia e meia hora eu dei as 3 de mãos. Após as 6 horas aí da cura do CiaBlock, eu entrei com 3 de mãos de massa acrílica, que tem um vídeo aqui, tá? Vai estar passando aí o vídeo das 3 de mãos, não as 3 de mãos, mas aplicando aí a massa acrílica. Então, depois eu lixei com a lixa 220, tá? Então, eu entrei com 3 de mãos da Suprema Acetinada, tá? Essa cor é de uma cor flaminho, tá? Da CiaCola, Suprema. Entrei com 3 de mãos de Acetinada. E deu esse resultado aí, tá? Bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Compartilhem. Me sigam no Instagram, curta minha página do NAPunturas aí. Também se inscreva lá no meu canal no YouTube. Eu também tenho uma página, um Instagram e um canal do Discovery Paint também, tá? Os amigos quiserem compartilhar e curtir e seguir, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Paulo Oliveira, Propen Brasil, CiaColor, NAPunturas. Juntos somos mais fortes.